Usa essa bosta aqui pra dizer governador, cadê os 9 bilhões? Eu sei que tu não tá filmando, esse dia depois vocês cortam Deixa isso ser bonitinho, tem um monte de gente morrendo aqui Esse governador não era mais pra tá aí não, não era Era pra ter um homem, integrou, integrou, irribado, não um bandido Pra nos governar, 9 bilhões Você faz parte, esses caras bonitinhos aqui, esse cara não era mais pra tá aí não O presidente da república, o ministro da saúde, já veio aqui, intervir, trazer recursos E esse desgraçado, descartou, minha mãe acabou de morrer, meu pai tá morrendo, morre Saudáveis, porque pegaram o convite, cadê o respirador? Cadê? Desgraçado, vai-se embora pro teu parar Eu quero respeitar todos os parênteses que vêm com boa intenção pra cá, pra nossa terra Que vêm pra trabalhar, que vêm pra somar Agora vem um ladrão, que desviou o dinheiro da saúde, é Esses recortos não vão nunca falar isso, nunca Tem rabo preso Tudo bonitinho, cheio de batonzinho nos lábios Nós dependemos da mídia, comunicação Comunicação Feedback Esses jornalistas não fazem É só reportagem bonitinha Uma palavra de vocês Trocava esse governador imundo, sujo E botava o homem íntegro É só reportagem bonitinha E botava o homem íntegro É só reportagem bonitinha É só reportagem bonitinha E botava o homem íntegro